Lá vai eles, vão largar aqui nessa corrida, vamos ver qual deles vai ser mais veloz na corrida, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, vamos ver qual é o mais veloz, olha a corrida, preparar, preparar para a largada, olha a largada, olha a largada, olha a largada, prepare-se, a largada, vai haver a largada agora, vamos ver qual dos números vai ser o ganhador, olha a largada, olha a largada, preparar, olha a largada, olha lá, olha só, parece que temos vencedor, olha, 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 olha o número 1, é o número 1, é o número 1 ganhador, é o número 1 ganhou, é o número 1, o número 1 ganhou pessoal, o número 1 ganhou.